E aí pessoal, dando continuidade a nossa série, analisando o gameplay das armas de Monster Hunter Wilds, hoje vamos cobrir o Hunting Horn, então se você quer saber as novidades aí, e principais mudanças dessa arma, vem comigo. Uma arma de contusão que toca melodias fortalecedoras. Faça bolhas de eco para criar zonas com efeitos especiais. As melodias também beneficiam seus aliados. Use o modo de foco para mirar nos ferimentos e pontos fracos de um mundo. Primeira coisa a comentar aqui é o design da armadura, que retorna no caso a armadura óssea, tá galera? Que combina bastante com a personalidade do Hunting Horn, que é um negócio mais tribal. E aqui temos também um design único de arma, diferente das outras armas que tinham aqueles detalhes de couro. Aqui a gente vê que é um Hunting Horn com pele de animal. Me faz pensar se vai ser o Hunting Horn do Doshaguma, por conta dessa pelagem alaranjada que fica aqui, nessa parte do corpo do Hunting Horn. E vemos algumas pinturas tribais aqui também, né? Que combina com a armadura óssea, beleza? Mas, bacana demais, gostei do design aqui desse Hunting Horn. E ele começa com uma animação tocando a melodia, faz a apresentação da arma. E aqui dá para ver mais alguns detalhes também do design da armadura, né? Alguns detalhes aqui da pelagem nas pernas. Dá para ver aqui mais detalhes da arma também, né? Toda a estrutura óssea dela, ó, com uma renderização legal. Alguns espinhos maiores aqui, muito bem feito, né? Aqui dá para ver também toda a parte metálica que interliga a estrutura óssea à parte que vai gerar o impacto da arma. Então você vê toda essa parte de metal aqui, os parafusos, muito massa também. E aí vai começar já a parte das mecânicas, né? De gameplay. Então vamos lá. Você que é iniciante, o Hunting Horn é uma arma de impacto, ao mesmo tempo que ele é um instrumento. E cada movimento que você faz é como se fosse uma nota desse instrumento. Então, isso vai sendo acumulado, registrado ali no Hunting Horn. E quando você toca as melodias corretas daquele Hunting Horn, você toca uma melodia que vai trazer para você um benefício para a batalha. Pode trazer também para os seus aliados. Vamos ao primeiro movimento. Ele vai dar um ataque de cima para baixo, já causou um nocaute, começou a tocar uma música, uma melodia. Só que você já percebe um novo padrão nesse Hunting Horn. Olha só, vou tentar fazer algo similar ao que ele fez. Então ele deu esse ataque, veio pela lateral, e observe que ele está tocando a música. Perceberam? Agora eu vou voltar para o vídeo. Aqui é um pouco mais lento, e vai dar aquele ataque de cima para baixo. Como é uma arma de impacto, tem dano atordoante, o bicho cai. Aqui ele já começa a tocar a música, está vendo? Só que vocês vão notar que o Hunting Horn agora está mais ofensivo. Se vocês perceberem, enquanto eu fiz esse movimento, ele ficou com a arma para trás, e ficou naquele movimento esperando a melodia terminar. Aqui não, já está mais ofensivo. Ele está tocando e vai começar a bater enquanto toca. Olha só. Bateu, ainda está tocando. Está vendo que ele está dançando ali, né? E vai bater novamente. E aí finalizou. Ou seja, pessoal, eles estão mudando a abordagem, porque tinha ali o Hunting Horn do Monster Hunter Rise, que tentou ser ofensivo demais, mas também fugiu da característica da arma, né? E ficou arcade demais, não foi muito bem recebido. Só que aqui eles estão tentando manter aquele Hunting Horn pé no chão, que é o que sempre foi, mas deixando ele mais ofensivo. Então, enquanto você está tocando a melodia, aparentemente agora você consegue encaixar novas notas, né? Você mantém a arma ofensiva mesmo enquanto toca a melodia, tá? E sem deixar de ser pé no chão, que é o mais interessante. Então, mais uma vez, ó. Bateu, faz um movimento iniciando a melodia. Está tocando, ó. Parece que está inserindo alguma nova nota ali, ó. Porque ele bate, está vendo? Bateu. Aí vai bater novamente, ó. Outra nota, está vendo? Você fica menos passivo, né? A arma fica mais ofensiva, fica mais interessante. O próximo movimento é bem interessante. Também a gente vai ver o caçador meio que dançando uma dança tribal. E começam a surgir umas bolhas no chão, que é uma nova mecânica que eles estão implementando. Ou retrabalhando, como vou mostrar para vocês. Ó, dá uma olhada. Olha, ele começa a dançar, surge um círculo de bolhas. Está vendo que tem mais algumas no frame seguinte, né? Ele já tem um círculo aqui, outro círculo aqui e outro círculo aqui. Ok? E ele vai causando dano, olha só. Que interessante, né? Conforme ele toca a melodia, você vai vendo que essas bolhas vão reagindo e vão causando dano. De onde que isso veio? Deixa eu mostrar. No Hunting Horn tem algumas melodias que você toca, como por exemplo, essa mais eficácia elemental, que ela gera uma mecânica de bolhas no chão. Quando você faz um Encore, né? Tocando a melodia pela segunda vez, está vendo? Então gera essa bolha aqui. Só que aqui no Wild vocês viram que eles criaram um círculo ampliado, né? Então, se seus aliados, por exemplo, viessem até essa bolha, eles poderiam se beneficiar do buff, né? Que essa melodia gerou. No caso dessa, mais eficácia elemental. Então, basicamente, eles estão retrabalhando isso aqui de uma outra forma. E ao mesmo tempo, eles parecem estar mesclando com aquela mecânica do ovo, né? O Sonic Bloom, lá do Monster Hunter Rise. Que você coloca o ovo fixo em um local, você tem que ficar perto dele, mas continua dando ali no monstro, né? Tocando as notas, melodias, até que o ovo explode, ó. E dá um dano adicional bem interessante, tá? Então, parece ser uma mescla dessas duas ideias aí, agora com esse círculo de bolhas do World e também o ovo do Rise. As bolhas lá no World eram mais pensadas por seus aliados. O ovo no Rise era mais pensado em dano ali no monstro. E aqui, né? Você vê essa palavra aqui, Special Effects. Ou seja, vão ter diferentes tipos de bolhas com efeitos diferentes, né? Então, vai possibilitar várias estratégias interessantes aí, né, pessoal? Porque a gente vai poder ver, é óbvio, só na versão final do jogo. Mas você vê, ele vai começando a tocar as melodias aí, ó. E vai causando esse dano adicional. Bem legal, né? Nesse próximo trecho, a gente vê eles reforçando, né? Que os seus amigos que estiverem por perto no momento que você toca uma melodia são beneficiados por aquele buff da melodia também. E tiram a palavra suporte, que sempre teve associado ao Hunting Rony, como se ela fosse uma arma de suporte, o que não é verdade. Ela é uma arma como qualquer outra, com esse adicional de que a melodia também pode ir, né? Dar o buff para os seus aliados. Mas ela pode ser usada no solo, pra você conseguir tempos de batalha ali, tempos de caça similares a outras armas, né? Ela não é uma arma exclusiva de suporte. Ela pode ser usada para ambas as coisas. Pra caçada normal e, ao mesmo tempo, suportar os seus aliados. O nosso movimento que a gente tem é no modo foco. Você vê aqui a mira aparecendo na tela. Vamos dar uma olhada. Então ele mirou na parte fraca, ali no caso na cabeça. E deu um baita dano, né? E vocês que jogaram o Monster Hunter Rise devem ter reconhecido esse movimento, né? Deixa eu colocar aqui mais uma vez, ó. Ele pegou e aí vai transferindo, né? Uma onda sônica aqui da parte do Hunting Rony pra cabeça do monstro, né? Um efeito sônico bem bacana. Imagina isso aqui com uma arma naquele formato de guitarra. Como é que vai ficar o efeito, né? Dessa habilidade. Quando tem alguns Hunting Rons que tem formato de guitarra, tá? Olha lá. Muito legal, né? E essa habilidade do modo foco, ela é um retrabalho da habilidade que veio no Monster Hunter Rise Earth Shaker. Que, basicamente, você usava um golpe com o Airebug, batia o Hunting Rony com força total ali na cabeça do monstro, né? Gerava uma onda de impacto trafegada por meio da Wirebug. Aqui, ela vai por ondas sônicas, né? E dá um dano massivo ao mesmo tempo que gera dano atordoante, tá, pessoal? Então, mais um movimento que retorna e que é retrabalhado. Próximo movimento é muito similar ao que a gente tinha quando se prendia no monstro com uma prendedora, que é uma mecânica do Iceborne, e dava um golpe e depois caía, tá? Me pergunta, às vezes, se a gente vai ter uma prendedora, se isso aqui vai se tornar um finalizador de quando você faz uma montaria no monstro. Olha só. Então, ele já mostrou pela metade, como se o Hunter estivesse em cima do monstro, tá vendo? Ele não mostrou como que originou esse golpe, ele já estava em cima do monstro, e aí ele executa ali, já caindo, né? Dando um salto pra trás. Então, bateu ali na cabeça e já caiu. Parece ser um finalizador de montaria. O próximo movimento é interessante, pessoal. Ele dá um giro, bateu na cabeça e gera uma onda sônica que empurra o monstro pra longe, ao mesmo tempo que dá dano, tá? E uma outra coisa a se observar nesse movimento é que ele trocou de Hunting Horn, não é o mesmo Hunting Horn do início, tá vendo? Já é outro Hunting Horn. O que ele teve que trocar de Hunting Horn pra mostrar esse movimento específico aqui? Será que Hunting Horn diferentes terão habilidades específicas diferentes? É o que parece, né? É o que faz pensar, pelo menos. Então, executou, bateu. Olha a distância disso, pessoal. Afastou o onço pra longe. Eu vou mostrar pra vocês de onde isso vem. Esse movimento parece um retrabalho da Hunter Art Sonic Smash lá do MHGU. Olha o movimento que ele faz. Girando, né? Ele termina de costas com o Hunting Horn pra trás produzindo uma onda sônica. Então, tem nível 1, nível 2, nível 3, essa Hunter Art. Quanto maior o nível, maior o dano e maior a onda sônica produzida. Pode ser usado pra ataque, pra defesa. Afastando ali o monstro, né? Então, bem legal, né, pessoal? Ó, mais uma vez aí o movimento. Bateu. E produziu aquela onda sônica. Uma outra curiosidade é que essa onda sônica produzida, ela tem o mesmo efeito de uma Sonic Bomb, que é a cápsula de grito. Então, se você joga isso aqui num Diablos da vida, ele tá debaixo da terra, ele já sai da terra, né, atordoado. Monstros que sofrem pra uma cápsula de grito vão sofrer quando você usar esse efeito aqui do Hunting Horn que gera essa onda, né? Muito bacana. E por fim, temos um movimento interessante que parece ser um Parry. Quando é executado no momento certo, você consegue tancar o ataque do monstro e contra-atacar, né, ao mesmo tempo. Similar àquele que a gente viu ontem, né, do Martelo. Vou colocar aqui numa velocidade menor, porque a animação é muito rápida. Ele faz ali meio que um salto mortal pra trás, se posiciona, acerta no momento certo, dá esse movimento muito similar àquele do Martelo que a gente viu ontem, que é essa explosão branca, né, e consegue parar o ataque do monstro aí. Muito legal, né? Parece que todas as armas vão ter uma forma de conter um ataque, né, de dar algum tipo de Parry. Essas são as principais novidades do Hunting Horn até o momento. Particularmente me agrada muito, pois eu prefiro essa abordagem do Hunting Horn mais clássica, mais pé no chão, só que eles trouxeram também, né, novidades deixando a arma mais estratégica, mais ofensiva, misturaram algumas coisas do Monster Hunter Rise que foram boas também, tá? Então, me parece estar numa das melhores versões aí do Hunting Horn já produzidas pela equipe de Monster Hunter, tá? Claro, vamos ter que aguardar a versão final do jogo pra ver se isso se concretiza. Mas eu gostei muito do que eu vi. E vocês, pessoal? Deixem aí nos comentários que eu quero saber. Deixa eu conferir também as outras análises de armas que a gente fez. Eu vou deixar o link pra vocês aqui no vídeo ao lado. Se gostou do vídeo, deixa aquele likezinho e o Hypar também, que ajuda muito o nosso vídeo a trafegar mais pelo YouTube e chegar em mais pessoas, beleza? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho